A Lucinalva, Mari, fala um pouquinho sobre técnicas de cabelo de lã em boneca. Lucinalva, tem várias técnicas de cabelo de lã em boneca, tá? Desde o fio a fio, aquela técnica que a maioria já conhece, que tu bota fiozinho por fiozinho. Tem uma outra técnica que eu já mostrei, assim, mais ou menos aqui nas Dicas e Truques, aqui no Insta, um videozinho rapidinho de um minuto, em que eu uso um caderno. E lá na Fofolandia eu explico em detalhes essa técnica que eu desenvolvi num aperto. Eu precisava entregar uma encomenda e eu tava na praia, eu fui pra praia e não levei o material que eu precisava e tinha o caderno do meu filho, meu filho sempre leva um caderno pra fazer as anotações dele, né? E eu acabei adaptando, então, essa técnica, criando essa técnica e eu compartilho aqui rapidamente no Insta, mas lá na Fofolandia em detalhes, né? Tem uma outra técnica do cabelo da Camila, gurias, a Camila faz parte do Amigurumi Sem Segredos, então tem essa outra técnica, não é lã, é fio, mas também poderia ser feito com fio, aplicado com fio. E tem também a maneira de tecer, gurias, deixa eu ver, aqui, ó. O cabelo da Vera é tecido, tá? Mas ela tem, sim, um baita trucão também, ensino lá na Fofolandia e com essa novidade também, né? E, então, ela é tecido e fica com esse jeitinho, assim, ó, muito, muito gracioso. Aqui foi feito com Amigurumi Soft da Círculo, mas poderia ser com qualquer outro fio. Eu gostei da textura que deu, assim, pro cabelinho dela, né? Esse fio, assim, com esse, o que eu vou dizer, fofinho, assim, deu outro ar, né? Deu a diferença daqui do corpinho pro cabelo e ficou realmente bem lindo. Existem várias técnicas de botar cabelo. Acredito que existem outras, inclusive, aqui, ó, da Princesa Rose. É, também, é uma técnica semelhante à do caderno, mas ela tem algumas questões pra, então, prender aqui.